Tadeu Bittencourt iniciou a carreira em 1974. Em 1986, realizou a primeira exposição individual. Mas tudo começou na infância. A primeira vez que eu tive um contato com arte foi quando meu pai me colocou no colo e desenhou um cavalinho para mim todo feito de triângulos. Eu nunca esqueço isso. Eu fazia os meus brinquedos. Eu tenho uma coisa muito construtiva, eu pego e faço. Eu sou ruim de projeto por isso. Eu não faço projeto, eu vou lá e faço. Eu pintei vários quadros, muitos quadros, fiz muitas obras. Empacotei Água do Mar, fiz obras com pirão, fiz obras com papelão, com borracha. Eu estou há 25 anos, estou comemorando agora 25 anos da minha primeira individual. O artista contabiliza a participação em 28 salões e a conquista de mais de 10 prêmios. Eu tive a oportunidade de ganhar 13 prêmios, entre menções horrorosas, menções honrosas, né? E tipo, catálogo, ganhei um catálogo, ganhei prêmios em viagem, ganhei prêmios em dinheiro. Só que aí chegou um dado momento que também os salões também se acabaram. Aí tipo assim, os artistas plásticos estão em decadência, entende? Então, tipo assim, eles perderam o salão de artes plásticas para os artistas visuais. No passado, o salão era um salão de artes plásticas que incluía os artistas visuais, performers, outras mídias. Aí, no passado, você tinha que levar a sua obra até o salão. Aí, em um dado momento, assim, a preguiça foi tanta, entende? Porque tinha que embalar e devolver o trabalho, entende? Aí quem organizava os salões resolveu o que devia ser por fotografia. Aí hoje você tem que fazer o trabalho, bater uma fotografia e mandar para o salão. Aí nunca vai mostrar aquilo que você está fazendo, entende? Aí a galera virou tudo visual, entende? Porque se precisa bater uma foto, então faz uma foto e manda para o salão que está tudo certo. Estilo, Tadeu tem. Difícil é definir qual, já que o artista passeia por várias áreas da arte. Eu pinto muito bem. E, tipo assim, se tu for ver o meu catálogo, tu vai ver várias fases, assim, de pintura, entende? E faço objetos, trabalho a questão do tridimensional. E eu gosto de eu mesmo fazer, entende? Porque eu acho que a arte, ela é uma coisa mágica, tu entende? Assim, ela tem que passar pela mão do humano, entende? E do humano que pensa, que faz, que está ali. Tipo, se tu vai pregar uma tábua, entende? Aí tu escolhe onde vai botar o prego, entende? Aí tu diz para o outro, põe o prego ali, entende? Que é o que acontece quando se faz projeto, entende? Tu faz um projeto, aí tu terceiriza a obra, entende? Tu ganha o dinheiro, mais um outro que faz a obra, entende? Sabe? Tu gosta de pôr a mão na massa mesmo, né? Claro, de fazer, para ver como é que fica, para ver se funciona. Na tragédia de 2008, Tadeu perdeu a casa. Perdeu também a matéria-prima de suas criações. Mas não desanimou. Em 2008, a minha casa caiu, entende? Eu perdi todas as coisas que eu tinha. Aí eu fui no 1,99 e comprei uma telinha. Meu, já pintei tanta telinha de 1,99, já vendi tanta telinha de 1,99, tu não tem noção. Entende? Claro, não dá para comprar um carro, porque, meu, também não é tanto assim. Eu faço isso tudo a pé, né, cara? Eu vou de pessoa em pessoa, né? A única coisa que eu posso questionar é só a falta de dinheiro, mas eu também não sou um bom negociante, entende? Eu não sei negociar. Eu só sei fazer e sei viver. Então, está tudo certo. Para mim, está bom. Tadeu também aprecia o cenário cultural de Blumenau. Eu acho assim, tipo, é polêmico, né? É cheio de entraves e tal. Mas eu gosto do talento do Blumenauense, entende? Eu acho que o Blumenau tem muito artista, entende? E cada vez se formam mais. Inclusive, tem escolas especializadas em formar pessoas em música, pintura, teatro, entende? Então, tipo assim, a cidade é boa. O local aqui é bom. A gente tem a Fundação Cultural aqui, um lugar, um espaço público, entendeu? Que os artistas podem se apresentar. E, tipo, existem outros lugares na cidade, né? Como o Teatro Carlos Gomes, a FURG, o SESC, por aí afora. Eu acho que todo mundo aprende, entende? E só se aprende vivendo, entende? Com erros e com acertos, entende? Não é isso?